Este exercício de auto-hipnose foi elaborado para ajudar você a fortalecer sua auto-estima. As respostas individuais vão variar conforme a capacidade pessoal de responder a ideias e concentrar a atenção. Escolha um lugar agradável, calmo, livre de distrações e interrupções. Coloque-se em uma posição confortável, deitado ou sentado, braços e pernas descruzados. Eu sei que, às vezes, é difícil relaxar ou aprender como relaxar mais do que você já fez antes. E assim, conforme você permanece aí, com os olhos fechados, ele começa a se tomar integrado sobre seus próprios pensamentos, suas próprias sensações. Eu começo a me perguntar se você, alguma vez, já teve o prazer de se sentar à margem de um rio ou na beira de um lago ou oceano. Porque existe algo muito confortável sobre se sentar, simplesmente, e ficar ouvindo o som pacífico das ondas. E a medida que elas se movimentam para dentro e para fora, em um fluxo contínuo, que só parece continuar e continuar. Sentar, sentar ao sol, sentindo o calor suavizante, e simplesmente, deixar a mente andar, sem esforço, com aquele quieto, quase silencioso som, ao fundo da consciência. Mas, eu nem mesmo estou certo, se você já fez isso antes, relaxando dessa maneira, ouvindo a quietude pacífica da água lavando a praia. Talvez, fosse uma caixoeira, ou apenas um lugar silencioso, no centro de uma floresta, uma memória feliz, de contentamento, ou simplesmente um sonho, de um lugar, tão confortável e seguro, que ficou fácil, permitir o meu corpo relaxar, tudo para relaxar. Eu não sei, mas eu sei, que todos têm um lugar, em que podem ir, um espaço relaxante, profundeza dentro, onde podem, realmente, deixar acontecer, todos os seus cuidados e questões, e se indagar, em querer saber, dessas ondas de relaxamento. Talvez, tenha sido a cálida suavidade, da macia areia branca, que você, podia segurar, em sua mão, e ver, fluindo, sem esforço, pelos seus dedos, a mesma areia, que flui, em uma empolieta, hora, após hora, com nada a fazer, com nada a fazer, por um tempo, exceto, deixar sair, e fluir. A areia quinto, pesada, ouvindo as ondas de relaxamento, seguro, dentro e fora, enquanto você, estava sentado ali, pela praia, esquecendo-se, de fazer o esforço, que custa, até mesmo tentar, ficar consciente, de quando, ou onde, esse relaxamento começou, e os sons, suavizantes, ou as sensações, estavam. E, às vezes, eu lembro de Beethoven, que se tornava, cada vez mais surdo, conforme envelhecia, a música. Mas ficou trabalhando, escrevendo músicas, que ele não podia ouvir, até que um dia, uma tarde, ele conduziu a sinfonia, enquanto executavam sua obra mais recente, um concerto, e quando acabou, a multidão irrompeu em aplausos, eles o aclamavam, mas ele não podia ouvir, ele estava de frente para a orquestra, sem saber as palmas da audiência, até que alguém foi lá e o virou de frente, para que visse, o que não podia ouvir. Somente então, foi que ele soube, o que todos devem saber, mas, às vezes, não conseguem ouvir. Como uma mulher de quem me falaram, cabelos castanhos, olhos negros, bem feita de corpo, uma profissional muito competente, que odiava a si própria, e odiava sua vida. Ela se achava feia, e pavorosa, e pensava que era porque tantas coisas ruins lhe aconteceram, até que um dia, ela almoçava com um amigo, um artista, que ela conhecia há tempos, e ela disse ao amigo, que haviam tantas mulheres bonitas, e que todas pareciam estar na rua, naquele dia, e o amigo disse simplesmente, eu acho você, a mulher mais bonita que já conheci. E continuou comendo, como se nada houvesse. E aquela simples observação, aquela simples opinião, na verdade, nem lisonjeira, não mais iria embora. Não podia ser desfeita. Seu amigo, era um artista, que sabia o que era a beleza. E isso, ela não podia ignorar. E isso, ela não podia esquecer. Agora, ela começou a olhar mais para si mesma, todo dia no espelho, e começou a olhar para os outros. Como parecem, como eles eram. E era difícil. E dava medo, no começo, perceber o quão errada ela fora. O quão errada ela fora quanto a si mesma, de tão diferentes maneiras. E com o tempo, passou a aceitar. Que ela não era feia. Que não era estúpida. Que não era má pessoa. Era atraente, amável e boa. E não tinha que pagar pelo que não merecia. Como ela pensava ter mudado. Como se sentia mudada. Como deveras havia mudado. Sua vida mudou. Tudo por causa de um comentário. Só uma olhada em si mesma. Uma clara aceitação de algo que tinha sido incapaz de se permitir saber antes. que a verdade é bela. E que o belo é verdade. E que a verdadeira beleza está nos olhos de quem olha. Mas o que ouvimos não é medido por um teste de audição. Beethoven ouvia coisas em sua mente. Que os ouvidos não podiam mais ouvir. E muitos animais ouvem sons que o ouvido humano não consegue. E tudo o que sempre devemos ouvir. É que não há nada mais que devamos fazer. Exceto o ouvir. O belo naquilo que é. E assim. Antes de você se permitir. Emergir completamente. No alerta vigilante. Completo. Pode ser útil. Para você. Utilizar a oportunidade agora. Para pensar naquilo que você. Experienciou. Os pensamentos. Imagens. Ideias. E como você pode usar essas coisas mais tarde. De um dia para o outro. Porque. Você tem uma mente inconsciente. E você tem uma mente consciente. E essas duas mentes. Podem aprender. A partir de suas experiências. Aqui e agora. Algumas coisas. Que você pode usar. Para lidar melhor. Com essas coisas. Que tem sido. Problemas para você antes. E assim. Antes. Antes. Que você. Continue. Flutuando. Até. Sua. Percepção. Consciente. Percepção. Acordada. É. Seu. Privilégio. Usar. Essa. Confortável. Consciência. Para se. Tornar mais a par. Dessas coisas. Que você pode usar mais tarde. Esses aprendizados. Habilidades. E perícias. Que você pode ter. Negligenciado antes. Para dar a você. Uma nova visão. Das possibilidades. De uma nova maneira. De pensar. E sentir. E fazer as coisas. Isso mesmo. Leve. Algum tempo agora. Um breve tempo. Que parece ser. Um longo tempo. Para rever. E planejar. Em algum nível. De consciência. Aquelas coisas. Que você. Fará. Mais tarde. Aquelas coisas. Que você. Pode mudar. Mais tarde. Conforme. Você. Começa. A usar. Mais. Mais. E mais. De você. Você. Pode usar. Esse tempo. Agora. Porque. Daqui a poucos momentos. A partir de agora. Quando. Você. Vier. A superfície. E acordar. Pode. Ser interessante. Para você. Saber. Que. Nesse mergulho. Nesse estado. Relaxado. Da mente. Onde. Os pensamentos. Flutuam. Como sonhos. Que. Entram. Na consciência. Por um tempo. E. Vagueiam. Através. Da mente. Enquanto. Alguns. São. Deixados. Para. Serem. Usados. Mais. E outros. São. Lembrados. Ou. Parecem. Ser. Lembrados. Se. Mais. E. Mais. Esquecidos. No. Tempo. E. A. Total. Experiência. Pode. Parecer. Tão. Distante. A. Medida. Que. Sua. Mente. Inconsciente. E. Deixa. Essas. Coisas. Para. Trás. Esquecidas. Mas. Também. Lembradas. E. O. Tempo. Também. Muda. Para. Que. Possa. Saber. O. Que. O. Que. Parecia. Levar. Tempo. Longo. Ou. Que. Parecia. Ser. Um. Tempo. Longo. Não. Na. Verdade. Tempo. Algum. Então. Por. Agora. Enquanto. Sua. Mente. Inconsciente. Permite. Mente. Consciente. Se. Tornar. Sabendo. Mais. Dos. Sons. Na. Sala. O. Som. Da. Minha. Voz. As. Sensações. Em. Um. Uma. Perna. Na. Variedade. Pensamentos. A. Medida. Que. A. Mente. Consciente. Vem. A. Percepção. Acordada. Consciente. Retorna. Completamente. Agora. Até. A. Superfície. Da. Percepção. Acordada. Descansadamente. Refrescado. Confortávelmente. Descansadamente. 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 Mesmo. Enquanto. A. Mente. Emerge. Completamente. E. Os. Olhos. Se. Permitem. Abrir. Agora. Isso. Mesmo. E. A. Percepção. Desperta. Retorna. Completamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri